Aí pessoal, eu vou instalar essa lâmpada, é uma lâmpada de sobrepor ó, uma lâmpada LED Luxe sobrepor aqui no forro. Então eu vou falar para vocês como que eu faço, qual que é o processo que eu faço, tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui ó, para nós vermos que está tudo certinho, tá? Vamos organizar o que nós precisamos do ácido que vai sustentar a lâmpada lá no forro, a parte aqui do do conector, do capacitadorzinho. Aqui tem os parafusos, né? Se você se colar, você vai ter as buchinhas que você vai furar e vai prender com bucho. Mas como aqui é fogo, a gente não vai precisar das buchas. Então, vamos só tirar aqui ó, tem os parafusos que a gente vai prender o ácido lá em cima e tem os parafusinhos que a gente vai prender o ácido aqui ó, tá? Esses de acabamento mais bonito aqui, a gente vai prender ele aqui ó, tá? Só que daí, o que acontece? Primeiro a gente vai fazer esse processo. Aqui ó, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pecinha, que é só um giro ó, dá um giro aqui e desconecta. Fica mais fácil para você fazer a instalação, para depois você colocar o painelzinho de LED ó. Sempre o azul é neutro, o azul é neutro. Então, é bom você testar lá em cima. Vamos fazer o teste aqui em cima agora. O que que eu fiz? Vamos deixar aqui o interruptor ligado, onde vai acender a luz ó, ele tá ligado. Então, uma chavinha de teste, chavinha, baratinho. Eu vou testar aqui, tá? Como aqui não tem um azul, tem um vermelho, preto e o vermelho, preto sempre a gente usa em fase. Então ó, ó. Então, eu testando aqui, esse aqui é o fase, o preto é o fase e o vermelhinho é o neutro. Então, eu vou fazer a ligação, tá? Do... Vou fazer a ligação aqui do azul, do azul, que é o neutro, que é o neutro, no vermelho e o... Ó, o azulzinho é o neutro. Aqui é 110, tá? Então, a gente tá ligando uma coisa 110 aqui, uma lâmpada 110. Fazer a ligação aqui dele, deixa eu... Ó. Já vou... Vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui, pra não passar energia pra mim lá. Uma coisa que é bom a gente fazer, galera, antes da gente colocar aqui, deixa eu até... Deixa eu até voltar aqui, ó. Ó. Vamos desconectar de novo. Deixa eu desconectar, já volto com vocês. O que eu gosto de fazer, é testar o painel, antes de eu tá colocando lá. Então, eu já tava fazendo errado, ó. Então, aqui eu tenho uma tomada, ó. Eu tenho uma tomada, vou testar aqui, o painel. Pra ver se ele... Se ele acende ou não. Então, deu pra ver se ele... Ó. Então, beleza. Então, o painel tá joia. Então, podemos dar continuidade na instalação. Então, eu vou instalar isso aqui primeiro, ó. Isso aqui, ele só tem... É conectado aqui, é só um giro, você desconecta ele, tira, tá? Pra você conectar lá em cima. Vamos fazer a conexão agora, né? Certinho. Sem energia, tá? Desliga todas as energias, pra você poder fazer o trabalho, tá? Ó. Vamos lá, então. Agora, a gente vai fazer... Isolar. 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 Isolar bem isoladinho. É muito importante, toda parte elétrica, você tá isolando. Tá? Mesmo que é o neutro, ó. Agora, vamos ligar aqui no faro, tá? Usar aqui a capa. Quando você tá ligando um fio sólido com sólido, é fácil. Agora, quando você tá ligando um fio sólido com fio flexível, já é mais chato um pouquinho, tá? Deixa eu dar o... Agora é fazer a mesma coisa. Vou fazer a ligação aqui, já volto com vocês aí. Aí, galera, ó. Isolar bem isoladinho, tá? Como eu falei, eu liguei o fio certinho, neutro, tá? Sempre o azul, quando você comprou um objeto, o azul é neutro, o verdinho é aterramento. Ó, vamos esconder ele lá pra cima agora. Calma aí. Como aqui é forno, né, ó. Mas quando é laje tem uma caixinha. Então, beleza. Vai instalado aqui o... O... Pecinha. Como é uma lápida aqui que é de LED, então ela tem aquele capacitatorzinho. Então agora a gente vai parafusar isso aqui, ó. Tá, ó. Vamos usar o estradeiro. E eu sei que o ripão... O ripão tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Então eu vou parafusar ele aqui, ó. Tem uma regulagem. Vou usar esses dois furinhos aqui, ó. Vou parafusar ele pro lado de cá, ó. Tá? Ó, vou dividir o meio. Certinho aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho que dar uma... Uma... Meio que uma... Uma esquadrejada aqui, né. Fazendo aí. Ó. Vou colocar uma caixada bem baixo aqui. Pra gente ter uma... A noção aqui do... Do fogo, né. Também eu não posso deixar ela torta. Até ficar alinhadinha. Mais ou menos aqui, ó. Pelo... Pelo... Tá vendo, ó. 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 Regular. A parafusa dele também pra lá. Ó. Firmou. Vem aqui. Beleza. Agora... Vou pro outro lado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esses dois parafusinhos que é o que vai do lado aqui. É bom sempre você tachar com a mão vinha. Pra mexer com isso aqui, tá? Ó. Agora o que que eu vou fazer? Colocar o parafus na boca. Isso é normal. Ó. Isso é normal. Vou ligar. Vou pedir pro meu câmera acender o... Reptor lá. Pra nós. Testar ela. Pra ver. Ó. Não. Opa. Entendeu algum. Ó. Beleza. Agora a gente vai desligar e a gente vai montar o painel. Beleza. Agora, ó. Essa pecinha aqui, ó. Tem um espaço vazio aqui, ó. Tá vendo? Tem um... Quase dois centímetros. Ela vai ficar aqui em cima aqui, ó. Apoiada aqui em cima. Ó. Vou ajeitar ela aqui em cima. Do lado, ó. Aqui. Eu vou colocar... O parafuso aqui, ó. Ó. O furinho tá ali. Ó. Bem furinho. Colocar o parafuso. Ó. Ele é meio chatinho. Você colocar. Colocar um. Ó. Já apertadinha. Agora eu tenho que encaixar o outro. Vou um pouquinho mais na escada. Vamos lá. Ó lá. Aqui. Achou. Opa. Isso aí. Vamos dar uma pausa no vídeo aí. Galera. Coloquei o parafuso no lugar. Agora eu tenho que empurrar ela bem. Encostar bem em cima, ó. Pra mim apertar aqui, tá lá? Pra ela ficar bem apoiadinha. Tem um capricho mesmo. Ó. Apertar bem. Até ela chegar mesmo. Ó. Beleza. Firmou. Ó. Ó. No alinhamento dela. Ó. Ó. Vou puxadinha dela pra cá. Vendo aqui ó. Ela dá uma trabalhadinha ainda. Dá um. ó. Apertadinha aqui também no parafusinho. encostou lá em cima. Ela tem uma reguladinha. Ela tem uma reguladinha. Aí você vê aqui ó. O alinhamento dela certinho. Ó. Ficou alinhadinha certinho. ó. Agora eu vou dar um. Vou dar um pauta aqui. Só pra nós organizar aqui. Beleza. Agora nós vamos testar ela. Pra ver se tá tudo beleza. A gente tá acendendo aqui ó. O interruptor. Ó. Beleza. Então ficou. Instalado. Que nem eu falei pra vocês. Eu procurei. Testar. Tá. O. O fase e o neutro. Pra me ligar certo. Que ela vem. Todo fio azul. É o neutro. Tá. Quando você pega. Um aparelho. Um objeto. Que é. Ele é dos resíduos. É 110 né. Que é o vivo. O mono. 110. O 127. Então você vai ter dois fios. Um vai ser azul. Esse azul é sempre o neutro. O amarelo. Ou o verde. Ele é o terra. E o azul é sempre o neutro. Então você sempre vai ligar. O azul. Vai testar. Quando a chavinha não acende aqui. Você pegou o neutro. Quando ela acende é o fado. Aí você vai inverter. Aí você vai fazer a ligação certa. Beleza. É isso aí galera. Gostou. Do vídeo aí. A gente instalando. Iluminário aqui ó. Gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilhe. E até o próprio Deus quiser. Valeu. Um abraço.